Estamos na Arena Pantanal, palco de mais um jogo pelo Campeonato Mato-Grossense. Misto e Nova Mutum, um misto super pressionado, precisando vencer para sair de vez da zona de rebaixamento do Mato-Grossense. E claro, você vai acompanhar tudo a partir de agora no SBT Comunidade. Bora lá? O que você acha que precisa para o misto melhorar? Primeiramente, nós acreditávamos que o misto vinha diferente. Acreditávamos no projeto. Infelizmente, não randeu, trouxeram jogadores que já estavam acima de 30 anos, 35, jogadores de refugio do outro time. Vamos acreditar na base, vamos acreditar nos jogadores daqui de Cuiabá também. Tem uns que merecem chance, com certeza. E a torcida do misto confia nos jogadores daqui. Hoje nós vamos ganhar. Uma nova história começa hoje. Pode avisar aí, pode avisar. Será que o Trindade ia fazer um gol? A base, o Trindade, quando ele era da volta a mistura, era no joguinho lá. Lá da...